Ah, eu tô tão cansada Calma aí! Mel, sai desse celular agora! Pode vir me ajudar a arrumar a casa Tiago, vem agora aqui! Mel, a minha mãe disse pra você ir lavar a louça agora! Eu? Mas eu já lavei a louça do almoço da semana passada! Eu não vou lavar porcaria nenhuma! Mel, vai lá lavar a louça agora! Ah, se ferrou! Já lavei! Ah, ah, já lavei! Ah, ah, já lavei! Ah, ah, já lavei! Ah, 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 já lavei! Ah, 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 ah! Oh, melzinha, lava a louça! Lave as panelas também! Deixa de ser encherido! Você vai lavar também! Não vou não, ah, 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 não vou não, ah, 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 não vou não, ah, 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 ah Ô mãe, olha aqui o Thiago Thiago, tu tá de implicância Tem serviço pra tu também Você vai lavar o banheiro E o banheiro já lavei também Já lavei Já lavei Já lavei Já lavei Já lavei Já lavei Já limpei Jalipé, ah, 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 Jalipé, ah, 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 Jalipé, ah, 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 Jalipé, ah, ah, ah Bonito, né, meu amor? Thiago, vem agora aqui, ai, eu tô, ai, eu tô tão cansada, não, primeiro fica assim, não pensativa, calma aí, Mel, Mel, sai, Mel, sai desse celular agora, Mel, sai desse celular agora, e pode vir no me ajudar, porra, Mel, sai, ih, tô me ligando, peraí,